Número 2 Número 2 Número 2 Número 3 Um é o meu bem, thin o meu bem Oh, minha quem eu te abençoe nada Mas você comecezinho Hoje tem que tomar aquele coisa Oh, a gente pode acompanhar Me cabe dizer talvez Mas quem tem nada É um com o seventh customer Não dá pra ter tanto tempo Oh, meu Deus